Ha, 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 ha! Ha, 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 que alfa! Não interessa! Não interessa! Isso é problema meu! Eu quero, que você se foda! Latin... porque no purificador alpha tem tudo que a gente goi Olá eropreta-se Eu sou fã do xixi de co-co O rocambole é o rocambole De dá água na boca E a bomba então nem é a bomba Você não fala Aquele pão quentinho Hum 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 Jira manteiga da réia É réte Ará, ará, ará Ai, aqui tudo é delicioso. E você, papai, não gostou mais do que? Ho, ho, ho. Não interessa. Do, cacete, do, cacá. Temos orgulho de servir o ano todo o melhor em panificação. Panificadora Alfa. Para, eu dou que enfine o pão quentinho. A toda hora. Boas festas. Boa, 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 boas. O que é?